Fala galera, Caio aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Zelda Breath of the Wild Então partindo exatamente da onde a gente parou o outro vídeo Eu acho que eu só fiz alguns shrines a mais, mas de resto a gente tá bem igual da onde a gente parou E a gente tá vendo aqui aquele palerma daquele goron ali em cima sendo assediado por vários bichos Então tá na hora da gente se juntar a ele, provavelmente pra derrotar a Fera Divina Vamos lá então Alguém me ajuda Ah, eu vou te ajudar, seu inútil Eu vou usar o poder Meu Deus Alcance alto Pô, até que enfim, não matou ainda também Foda, eu quis fazer uma coisa específica E acabei me atrapalhando por conta disso Ah, dessa vez eu não queria usar o poder não Mas beleza, bom que agora ele fica no tempo de cooldown dele Uou, você é muito forte, você me salvou de novo Pois é, filhote Pois é, filhote Olha isso aqui, porque ele vai queimar Já tá queimando, não Perdi os materiais Opa Fraca Vou perder tempo no inventário, graças a... Pois é, isso não Então vamos ver, filhão Como é que você pretende fazer o negócio aí Obrigado por me salvar, irmão Eu estaria realmente em perigo se você não tivesse chegado a hora que chegou, Goro Hum, nenhum sinal do boss, né Ele não vai, ele não vem não Lembro que ele tava com dor nas costas Ah, depois que a gente teve aquele trabalho todo pra pegar aqueles analgésicos Eles não acabaram nem funcionando, Goro Bem, se o boss não pode ajudar, não há nada que a gente possa fazer Eu suponho que a gente deve voltar agora Pera um minuto Você não vai voltar? Porque eu quero ir no bicho O quê? Você tá tentando entrar na Feira Divina? Quem você acha que é o Lorde Daruk? É perigoso lá, Goro Mas eu acho que se você botar ele num estado fraco, talvez seja possível Mas por que arriscar? Hum, bem, eu não entendo Mas eu tenho certeza que você tem seus motivos, Goro O problema é que o velho boss já levantou a ponte de Eldin Para ter certeza de que a Feira Divina não vai passar aqui Pra chegar no Rudana a gente tem que achar nosso caminho Pra baixar a ponte, Goro O boss normalmente usa o canhão pra baixá-la Hum Se o boss não puder chegar aqui, então ele não pode usar o canhão Isso significa que a gente tá sem sorte Oh, mas você sabe usar o canhão, não sabe? Talvez se a gente puder atravessar Bom, vamos fazer o que geralmente eu faço pra ajudar o boss Às vezes Isso significa que eu vou estar na bola de canhão Você vai me lançar Tem certeza, lecão? Ah, ele tem aqueles negócios Igual aquele negócio do Ocarina of Time Isso significa que eu posso esmagar as coisas E não vou machucar nem um pouquinho, Goro O meu ancestral Daruki era um cara bom, Goro Pelo menos é o que o boss diz Então deve ser verdade E eu posso usar a proteção de Daruki Assim como o Daruki pôde Isso significa que você não precisa se preocupar, Goro Então fique tranquilo, beleza? Mire na ponte de Eldin E atire Mas sabe Seja gentil Eu nem lembro É só bater? Ah, tá Então peraí É ela deixar a bomba aqui Bater aqui que vai girar Explodir na hora de passar na ponte A gente conseguiu O poder do meu ancestral é realmente uma coisa, né? Eu acho que A minha hora de virar uma bola de canhão Não acabou ainda Vamos atravessar a ponte Vambora De acordo com o mapa É só realmente atravessar a ponte Bicho feio, mano Hum A gente vai ter que ir Escondido Escondido, provavelmente Aqueles 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 sentries estão sempre por aí Não importa o que a gente Aonde que é Se um deixe achar A Rudania vai enlouquecer E no caso A montanha vai Entrar em erupção Ah, eu sempre Sou achado Então Bombas de magna começam a chover Uma atrás da outra Se o boss estivesse aqui A gente podia Jogar longe Essas magma bombs Eu não acho que você vai ser capaz De fazer isso, Goro E eu não quero te causar nenhum problema Talvez a melhor ideia Seja você me dar um sinal Para saber quando eu devo parar E quando Nossa Isso vai ser muito chato Ah, vai falar que é um Suvio Quando ele ouvir o suvio Ele vai Ele vai Ou parar Ou vai mover para frente É, parece que eu achei Meu cavalo, né Tá Isso vai ser muito chato, Goro Detesto os negócios Que você tem que ficar controlando A NPC Já vai ser meio foda Eu Eu Façar esse negócio Tá bom que ele tá me seguindo Que é menos mal Vamos, vamos Depois a gente minera isso aqui Tá parado O bicho Não Empurra Cara, eu não faço ideia De como é que ele vai passar aqui, não Ele vai ficar parado aqui Eu vou dar a volta aqui Tem que achar algum jeito De fazer ele passar, né Cara Eu realmente Ah Olha ali, ó Acho que dá pra jogar aquele negócio Na cabeça do troço Nossa Dá pra minerar bastante aqui Depois, hein Nossa Ainda bem que matou Com um golpe só Vou fazer ele subir Tô vendo que vai ter muitos ali E eu vi que tem um espacozinho pra ele subir Lá Ah, ele volta Eu botei ali pra ele Subir Não pra voltar Enfim Vamos tentar fazer ele bater Então ali na pata do troço Ainda não acabou Tem que fazer mais vezes Se a gente continuar assim A gente vai ser capaz de botar O bicho num canto Tomou lá Tá me seguindo? Vambora Iza analyze Vão 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 Later Vão Vão reconna Vão Vão Vou ter que deixar aqui e chegar perto Maneiro Tem muita coisa a minerar aqui Vou voltar aqui depois Com certeza eu não vou ficar minerando Porque vai demorar muito Esse negócio roubado aqui Vai nos permitir derrotar todos esses negócios Mas dá pra pegar isso aqui Nossa, muita coisa a minerar Tô bolado É igual um cavalo mesmo E o Nobu O nome asiático com o Goro É até esquisito Boa, Fih Sai da frente Não, não vou esperar você não, irmão Vambora Não é pra cá Por aqui Bem íngreme com as coisas Pegamos esse lagartão aqui Beleza Mais materiais de receita Opa Tem um bichão aqui Vai, morre logo Nossa Que demora Vambora, Fih Pula aí Anda Vambora 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 Deve ter que fazer mais uma vez Pra ele ficar lá no topo E esse demorou muito mais do que os outros Pra gente conseguir enxergar lá Tá, eu já sei que isso não te machuca, cara Agora vamos continuar, tá? Você tem que tomar cuidado Que agora O negócio vai ficar preto Então fica aí Hum Até dá pra passar com ele ali Porém Vou voltar lá rapidinho E pegar aquele negócio de metal lá E vamos lá O outro dá pra gente pegar daqui, eu acho Acho que isso é meio roubo, né? Mas fazer o que? Dá pra fazer? Não, e não pega aqui nesse negócio Beleza Hum, olha só Não é tão roubo quanto parece Porque daqui de cima não dá pra fazer Mas Mas Eu vou tentar fazer Porque Passar com esse cara aqui vai ser um saco É a coisa que eu mais detesto nesses jogos É você ficar andando com o NPC Vamos ver se daqui Parece ser um pouco mais alto A gente atinge ele Atinge Sabia Ali não atinge É, realmente ali vai ser um pouco mais difícil Não tem nenhum lugar pra ficar em pé Fica aí rapidão Tem um vento aqui, ó Me faz perguntar o que tem aqui em cima Tem mais caixa pra gente matar Sabia Então vamos lá, filhote De pedra Pô, você me ouviu, né? Você tá aí do lado Vambora É, meu irmão Tô vindo mesmo Pode ficar Estranhar que o bagulho agora tá certo Cai, meu irmão Cai, meu irmão Bora, então Pula aí e vambora Isso parece ser o último marker Marquer não, canhão, né? Marquer aqui Filhas Sinal ali embaixo Vamos lá Vambora Cá, não s Não 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 Eu 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 Não Não Eu Como é que eu vou chegar ali? Ele pulou no vulcão. Isso foi tão legal! Você realmente colocou uma liga, Link. É hora de terminar o trabalho. Essa é a grande chance. E aí, pequeno garoto. Long time no see. Eu sempre sabia que você ia voltar. Você sabe, eu nunca paro de acreditar em você. Você está aqui para tomar controle de olde Radania de Ganon, hein? Você vai precisar de uma mapa que mostre os braços deste lugar. Você pode pegar a informação da pedra de guia por lá. Agora, faça um movimento! Vou chegar aqui que foi muito, muito mais do que as outras. Ainda mais comparado com a do Rito. Então, eu não sei... Eu estou duvidando sobre o tamanho disso aqui. Mas, pelo que mostrou ali, eu acho que talvez essa dungeon seja um pouco menor. Vamos ver. Toda dungeon eu acho que é menor, né? É uma coisa que eu já ia indagar. Essa temperatura aqui dentro muda. E muda. O que nos permite usar nosso set melhor. E... Aqui. Ah, essa Ancient Greaves eu esqueci de falar no último vídeo. Eu achei ela num laboratório. Tipo, você faz ela, né? Junto com outro set. Mas eu só fiz a calça porque eu estou pobre. Cara, está tudo escuro aqui. E eu não tenho nenhuma arma de... Madeira para pegar fogo no negócio. Fica de boa aí. Você também vai ficar de boa. Provavelmente eu estou pisando nesses... Nesses troços deles e não estou nem percebendo. Porque eu perdi vida. Cara, é até mais forte do que essa aqui. Então, eu vou jogar essa aqui para puta que pariu. Vou pegar essa aqui. Ainda mais que ela sobe o ataque, cara. Uma tocha. Cara, a gente vai precisar pegar essa tocha. Então, infelizmente, a gente vai ter que dropar uma arma nossa aqui. Mano, uma coisa que eu não queria fazer é que eu estou buildando... Só tem arma boa aqui, cara. Mas tem duas dessas daqui. Eu vou tirar essa que tem durabilidade, que é a que eu estava usando. Então, ela não deve estar com tanta durabilidade assim. E vamos... Equipar. Muito escuro. Então, vamos conhecer aqui. E vamos... Viro. Eu vou tirar essa alina. Vamos... Agora, depois... Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. Cara, é escuro demais Merda Quando eu atiro eu guardei o negócio Mas tem um baú aqui, vamos ver o que tem Um arco com durabilidade aumentada Vou então descartar o arco que eu estou usando agora Porque é o mesmo arco, só que ele não tem durabilidade aumentada Eu já estou usando ele há um tempo Mas, como eu gosto de guardar as melhores armas Eu vou usar um outro Tá, a tocha está aqui O negócio para colocar a tocha Vou aproveitar E já lidar com isso aqui de uma vez Dois baús Vamos só fazer isso aqui primeiro Tem muito baú nessa dungeon Vou pegar o baú ali antes que eu me esqueça Flechas, que bom Mais flechas, delícia Eu estou com pouca flecha Estava com nenhuma das normais Então por isso que eu estava usando Aquela lá Queria ver se tem alguma coisa aqui Mas Não estou nem vendo Para onde eu estou indo direito É o negócio do mapa já? Até que foi rápido até Beleza Já estamos aqui com o negócio Dá para girar ele 90 graus Parece A melhor coisa que você pega o mapa Foi isso aí Agora a gente pode ver Onde a gente está indo E aqui não tinha nada Mas tem um caminho para cá Que eu não tinha visto Inclusive um dos lugares ali Tá, vamos tentar virar ele 90 graus Então, porém O medo é real Vou ficar por aqui Senão eu vou cair Para o lado errado, né? Isso, para cá mesmo Nossa, os baús caindo mesmo Isso, nossa Quase que não deu Bom, agora A dungeon tem outra perspectiva Né, cara? Vai ser meio Tenso Porque A gente vai ter que pensar Em todos os lados Da dungeon Inclusive Tem um negócio ali Tá vendo? Para a gente jogar a bola E tem um negócio De metal aqui Que eu genuinamente Não sei para que que serve Um baú Vamos girar ele 90 graus Para cá Agora a gente está Seria quase no teto Da onde a gente estava Anteriormente Um outro arco Melhor do que esse Aliás Fazemos a mesma coisa É Na verdade Eu vi que tem um arco De 24 aqui Então você que vai Caralho Show Agora, cara É jogar perspectiva Nesse negócio aqui Da onde a gente está indo Para onde a gente tem que ir O que a gente tem que fazer? Cair antes do que eu queria Tem um negócio aqui, ó Eu não sei se a festa normal Vai pegar fogo Nesse negócio aqui Mas vamos tentar Pega Que isso, parceiro A tocha está pegando fogo, mano Já devia ter equipado Uma assessora Mas eu esqueci Parece que não dá Para escalar aqui Ali está o terminal principal Cara, claro que dá Para escalar Você é burro É só girar o negócio Ah, não dá Ela já está no máximo Mas Não, espera aí Ela só vira de um lado Só Eu achei que ela virava Tanto de cá Quanto para cá Mas não Então Vamos ficar do outro lado Tem entradas do teto aqui Isso pode vir a ser útil Mas vamos seguir o plano aqui Primeiro Beleza Cara Que medão de cair aqui agora, hein O Link Sabia que ele não ia conseguir Pular isso aqui de volta O que é aquilo? Nada demais Presumo Vamos seguir Para ver esse negócio aqui De uma vez Antes que eu caia Eu não estou vendo O olho assim dele Está a bola do olho ali Mas eu não estou vendo Nossa A flecha fica de fogo aqui Porque é tão quente Legal Tem que acender isso aqui Provavelmente não com as chamas normais Mas eu vou tentar Não Tem que ser realmente Com a chama azul Que brilho estranho ali embaixo Tem outro olho ali E o negócio Está aonde Acho que está Está ali É, é ali mesmo Então vamos pular para cá E girar o bicho Beleza Quase lá, hein Gente Vamos dar Lá atrás É aquele lá Que está ali Naquele lugar Que a gente viu Aqui na esquerda Que eu não tenho Tanta certeza Mas a gente viu Que ele tem uns buracos ali Não vimos Então Acho que vale a pena A gente dar uma olhada Para ver se ele tem Uma abertura por ali Mas não Está completamente fechado Mas eles parecem Que abre, né Cara Sei lá Não parece? É bem estranho Talvez tenha a ver Com aquela tocha Que a gente viu Que eu já não lembro mais Onde que era Aquele lugar Para eu botar a tocha Estava de cabeça Para baixo Então eu não lembro direito Mas vamos fazer o seguinte Vou fazer esse negócio Da tocha Eu espero que a tocha De verdade É A tocha Não fique com fogo Vermelho Na hora que a gente sair Vamos ver Não, não fica Genial Então vamos fazer Esse negócio mesmo Num ponto seguro É claro Para que lado ele gira mesmo? Para cá Ok Então vou ficar ali Perto da cauda Do final da cauda Vamos girar Porque eu não lembro direito Onde que é E não É ao contrário Olha aquilo ali Parceiro Vamos girar Essa cauda Conseguimos Agora quando a gente virar Essa bolinha Já deve Descer Desequipar Essa aqui Antes que Sei lá Isso suma Volta Essa bola Vai para onde? Então a gente vai ter que virar De novo Ela descendo Aí Agora sim Rapaziada Agora eu entendi O propósito Disso aqui GG Tá suave Rapaz Confia no pai É aquele lá Tá Vamos voltar ao normal Para a gente se guiar melhor É aqui Ok Aqui ó Talvez Se a gente fizer assim Beleza Caiu um pedaço De metal Ali Mas e daí Vou arriscar Tudo fazendo isso Mas eu vou fazer Vou acender Essa tocha E vou jogar Ela lá Vou até salvar Mano Era isso mesmo Rapaz Pô Mas eu fiquei com medo Tem uma hora Que ela apareceu Que ia Apenas subiu né Provavelmente não era assim Porque o poder é opcional Mas eu caguei Tô fazendo Eu já sei onde que é Tá tranquilo Bom que o fogo parou A música mudou Também Se eu não me engano Tem que virar Aqui Pra gente chegar Lá no lugar Ah é do lado de fora Vamos nos equipar Porque vai ter Porque vai ter boss E vambora É hora do show É hora do show É hora do show É hora do show O que é isso? Aqu можем fazer zanitando Itad. O que foi bem melhor dos anos! Até mais, crianças! Anda atras! Cuidado por essa sombra! Essa espalda é perigosa! Só vou ficar aqui, cara! Qual é? Ah! Deu dano! Que vacilação me dá dano! Hum! Não! Cara, eu não entendi! Não entendi a mecânica ainda! O que foi sugando? Vou tentar jogar a bomba nele pra ver se ele suga a bomba! Suga! Era isso mesmo! Alá! Ocarina of Time também! Ih! Agora ele não usou, não! Ouah... Uah... Apai... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Não sei. Enfim, gente. É isso aí. Então a próxima parada já é o castelo do Ganon. Olha, tirei uma flecha no bicho. E... Então... Mas antes da gente ir lá no castelo, é claro. Eu vou dar uma sondada aí no campo pra achar mais Shrines, pra gente poder fazer tudo bonitinho e preparado pra luta contra o Ganon, né? Mas a próxima parada já é lá. Eu devo só pegar mais alguns Shrines tentar conseguir mais equipamento melhor, né? O Pato, o Udo... Então... É isso aí, gente. Se vê lá no castelo do Ganon. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Tô também no Facebook e no Twitter, com o link na descrição e no final do vídeo. Valeu, um abraço e até mais. Tchau! Tchau!